Um suspeito de assalto, utilizou aí a própria esposa grávida, gente, como escudo humano durante uma troca de tiros com policiais do grupo de operações especiais da Polícia Militar do Estado de Timão. E o Francisco Filho tem mais detalhes aqui na Teleando Rota do Dia. Fala pra geral, meu amigo Fabrício. Vai, macho! Triste! Policiais militares do 11º Batalhão aqui de Timão, Estado do Maranhão, então, realizaram duas prisões, um casal. Tudo começou quando este veículo, esse Siena, ele chegou aqui na cidade em atitude suspeita. Só que antes, olha só, lá no mês de março, ele já havia sido apreendido pelo crime de tráfico de drogas, com alguns criminosos. Aí, em junho, no ex-passado, ele furou um bloqueio da polícia, enfim. O carro, juntamente com os criminosos, tocando o terror. De acordo com a polícia, o casal estaria aí realizando vários assaltos. Timão, Teresina, enfim. Desta vez, houve troca de tiros. O condutor do veículo ainda jogou o carro pra cima da polícia. O homem, que foi preso, fez de escudo a mulher grávida pra tentar se proteger dos disparos de arma de fogo. O serviço de inteligência estava monitorando esse veículo. Esse veículo já vinha cometendo delito, tanto na cidade de Teresina quanto na cidade de Timão. A oportunidade apareceu e a viatura do Góia estava presente nas proximidades. Quando foi feita a abordagem, o indivíduo jogou o carro contra o policial. Mais uma vez foi dada a voz de parada, quando o indivíduo efetou um disparo contra a guarnição policial. Onde essa ação foi revidada, essa injusta agressão foi revidada e um dos disparos atingiu a lataria e pneus pra que os indivíduos não pudessem mais efetuar a fuga. Em um dado momento, o condutor, que já tem passagem pela polícia, assim como a passageira, que já tem passagem pela polícia, tentaram empreender fuga. Nesse momento, o condutor, que é uma atitude desesperada, colocou a sua própria passageira, que é a sua mulher, que estava grávida de aproximadamente de oito a nove meses, como escudo humano para ficar entre o confronto da polícia militar com ele, que ele estava armado. Nesse momento, mais uma vez, foi dada a voz de parada e os indivíduos se entregaram. Esses indivíduos, os dois, são de Teresina, certo? Acredita-se que eles estavam cometendo assalto. Com eles também foi encontrado um bloqueador veicular. Esse tipo de aparelho, ao ser acionado, os controles de carros automotivos não conseguem fazer o trancamento. Diante disso, eles conseguem fazer furtos, pequenos furtos, causando problemas para a sociedade, né? Que tem seus bens subtraídos. Gente, olha, e era até para eu ter entrado agora pela manhã em contato com o hospital HUT, porque essa senhora que foi atingida aí com essa bala no pescoço, aí na cidade de Timon, chegou a mim que ela deu entrada no HUT e que fizeram uma cesárea. É cesárea ou é cesárea? Cesárea, né? Para a criança nascer. Infelizmente, essa criança vem ao mundo em uma situação deplorável igual a essa que a gente acabou de mostrar. Como é que vai ser o futuro dessa criança, gente? Olha só, que já nasce sendo um herói, viu? Que não tem nada a ver com a situação do pai nem da mãe aí. A gente fica pensando é na educação dessa criança. É como essa criança vai se desenvolver. Como essa criança vai viver em sociedade. Tendo aí o pai e a mãe em conflito com a justiça direta. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Infelizmente, amanhã a gente vai estar dando notícias dessa criança que possivelmente já nasceu. Tomara que tenha vindo ao mundo com saúde. Jesus amado. Apesar desse momento em que viveu aí, veio ao mundo forçadamente, dentro dessas condições aí. E a gente deseja aqui saúde para essa criança. Saúde e boa sorte. Eu acho que, de alguma forma, o Conselho Tutelar tinha que entrar em cena aí. Não sei se eu estou falando besteira, mas... Acho que o Conselho Tutelar tinha que entrar em cena. Porque essa criança, ela precisa de cuidado. Ela precisa de atenção. E ela precisa de estar longe de todo e qualquer perigo.